Música 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 Eu sei que não sou papá Com maravita Eu quero uma língua na madeira E também eu não sei lá Sou louco Como ia ser com as coisas Eu sei que não sou papá Música E o salão que não sou papá Onde na minha mãe Onde na minha mãe Aqui só mais eu não sei lá Só como eu ia ser com você E o salão que não sou papá Onde na minha mãe Onde na minha mãe Aqui só mais eu não sei lá Só como eu ia ser com você E o salão que não sou papá Onde na minha mãe Onde na minha mãe Onde na minha mãe Aqui só mais eu não sei lá E o salão que não sou papá Porque amiga Onde na minha mãe Onde na minha mãe Aqui só mais eu não sei lá E o salão que não sou papá Onde na minha mãe Onde na minha mãe Aqui só vai me levar Só não, não é seco, é seco Eeeh Cô, tô lá, tá conseguindo Aí eu colo, eeeh Aí eu colo isso Agora nunca tá bom isso Aí eu colo São loco O bonito é o lポ O bonito é o lancas no pé O bonito é o lancas na mão O bonito é o pódiclão O coração que espera O bonito é o lindo A Boyscove Pica, monica, na eolo proibido O bolido, bolido, bolido O bolido, bolido, es vocal da canela O bolido, es vocal da sueca E da da cabeça da parte dela É, masiva! O brilho é essa ali, gente! É, masiva! O que foi? Eu tô com o cara e eu vou colocar na papa! É, masiva! É, masiva! Vamos! 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 Amém. 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 Sim, mamãe no conflou, mas se aêl-sué Só com o filho que ali é, a compreva-a-e E aí, sim, mamãe, e aí, sim, mamãe Só com o filho que ali é, a compreva-a-e E aí, sim, mamãe 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 E aí, sim E aí, sim E aí, sim E aí E aí, sim E aí E aí E aí, sim, mamãe E aí, sim, mamãe E aí 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 Tchau, tchau. Amém. 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 É Marocco, é Marocco, é Marocco, é Marocco, é Marocco. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Como é que já sou o vice? A CIDADE NO BRASIL 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 Se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca. Se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca. Se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca. Se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca. Se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca. Se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca. Se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca. Se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca. Se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca. Se lhe me troca, se lhe me troca, se lhe me troca. Se lhe me troca, se lhe me troca. Se lhe me troca, se lhe me troca. Xongada Yo Kh Oil Hissing Xongada, você ainda falou Xongada Youth Eeei Xongada Youth Xongada Youth Xongada Youth Xongada Youth O Oh Lovando, não sei se lhe handeder a dizer Hey, El Иor bladomo azale herbe Não sei se lhe handedere a dizer Oh Menino, não sei se lhe handeder a dizer É El Eor blanco Hey, El Eor bl comparable azale Their Na alcooluca te aborriçou Na torce cana e o gole Sabe a unir aki na filim Akin da fi, mahala e ae eesu Oh, eu não sou a quão de merasê Acupfateca, seja o conhecê-cô Sabe a mim, tá aqui um pouquinho A gente tá aqui, ó, amém, é isso Oh, eu não sou a quão de merasê Acupfateca, seja o conhecê-cô 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 Eu sei lá que eu sou papá, com maravita e o camarimã na maté Grita maledô, sei lá, sou louco, como ia ser com raça Eu sei lá que eu sou papá, com maravita e o camarimã na maté Eu sei lá que eu sou papá, com maravita e o camarimã na maté Eu sei lá que eu sou papá, com maravita e o camarimã na maté Eu sei lá que eu sou papá, com maravita e o camarimã na maté Eu sei lá que eu sou papá, com maravita e o camarimã na maté Eu sei lá que eu sou papá, com maravita e o camarimã na maté Eu sei lá que eu sou papá, com maravita e o camarimã na maté Eu sei lá que eu sou papá, com maravita e o camarimã na maté A natureza Ainda não é bom, aqui só passou a tirar, só lá, como ia seco, não seco. Esse chico, eu vou falar aqui no seu mapa, como é na vida, e eu como linda, mamá, que é, aqui só vai me loja, só lá, como ia seco, não seco. O dolor da cozinha na meu colo Na meu colo de cima Na tua luca, na tua missão Na tua senhora na meu colo Obolico, obolico, obolico Obolico, obolico, obolico Obolico, obolico, obolico Obolico, obolico, obolico 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 Obolico Obolico, obolico Obolico, obolico Obolico, obolico O que? O que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?